Uma proposta que pretende punir redes sociais por disseminação de notícias falsas gera controvérsia. De Brasília, Levi Guimarães. O projeto que cria a chamada Lei das Fake News pode avançar nesta semana no Congresso. Ele prevê que plataformas digitais como o Facebook e o Twitter podem ser punidas se não cumprirem obrigações como publicar relatórios, fazer uma rotulação de robôs ou, em caso de notícia falsa, apontar a correção feita por um verificador de fatos independente. De acordo com o projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, nenhum conteúdo deve ser retirado das redes. Se for detectada uma informação falsa, o site publica a correção, o usuário é notificado e pode recorrer. As punições às plataformas que não cumprirem podem ir desde advertência ou multa até suspensão ou proibição de operar no país. A proposta está na pauta de amanhã do Senado. Mesmo pautado, o projeto está longe de ser unanimidade no Congresso e é criticado principalmente por bolsonaristas, que afirmam que ele fere a liberdade de expressão. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, defende que o texto não seja votado nesta semana. Mesmo não tendo chegado à Câmara, a proposta é vista com bons olhos pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. O projeto do senador Alessandro sendo votado, a Câmara vai dar a celeridade necessária. É o que eu digo, nós temos que organizar essa questão das fake news sem olhar passado do meu ponto de vista, olhando daqui para frente. Os parlamentares aguardam a volta aos trabalhos de forma presencial para retomar a CPMI das fake news, que assim como as outras comissões do Congresso, está suspensa por causa da Covid-19. Também alvo de grande polêmica, o colegiado pode mirar pessoas que foram alvo da operação de busca e apreensão da Polícia Federal no âmbito do inquérito aberto pelo STF. De Brasília, Levi Guimarães.